Aí temos as primeiras imagens da Unidos de São Carlos, escola campeã do segundo grupo em 78 e que vem agora para o primeiro grupo A. São 1.500 tambistas, sendo 200 na bateria e 150 apenas na ala das baianas. Aí temos o abre alas, mostrando o seu enredo. Das trevas à luz do sol, uma odisseia dos carajás. Esse enredo se baseia em uma lenda carajás sobre a criação do mundo. É uma visão do índio, suas lendas, costumes, a identificação do índio sob o prisma do folclore. É uma homenagem ao sul vírgula brasileiro, notadamente a tribo carajá, que se localiza próximo ao rio Araguaia. Tema atual que aproveita uma lenda daquela tribo brasileira, dentro dos padrões exigidos de autenticidade e originalidade. Essa é a imagem do abre alas, mostrando o enredo. O samba que os senhores ouvem é de autoria de Elindo Pires e Leleco. O samba que os senhores ouvem é de autoria de Elindo Pires e Leleco. O samba que os senhores ouvem é de autoria de Elindo Pires e Leleco. Parabéns, pô! Após a comissão de frente, as primeiras alas da Unidos de São Carlos. A primeira escola de samba a ser criada no Rio de Janeiro. Vamos à bateria. Esta primeira ala se refere à lenda Carajá sobre a criação do mundo. A lenda afirma que o Carajá se originava no puro das pedras. A lenda afirma que o Carajá se originava no puro das pedras. Agora a alegoria que mostra a história de Kana Shibui, um dos carajás que veio para a terra e se casou com outra carajá de nome Mareikó. Não havia luz na terra naquele tempo. Conta a lenda. Pode voltar, pode, 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 vai, se há vida nem segredo do poder, pode voltar, pode a lenda. Segundo a lenda, essas alas presta a homenagem a Kana Shibui, que fez o rio, os morros, o mato e os pés. Ele acabou com a escuridão que reinava na terra dos carajás. Lá no geral agora da Unidos de São Carlos. Lá no geral agora da Unidos de São Carlos, com suas alas evoluindo em plena animação. Contando a história dos carajás. Ainda essas alas contam a história de Kana Shibui. Kana Shibui é o tema central do enredo desta história dos carajás. Este destaque representa a luz do sol que surgiu quando Kana Shibui foi mordo pelo urubu-rei. Se colocou sobre seu corpo e antes de morrer ele pedia a luz do sol. E o urubu-rei, segundo a lenda, devolveu-lhe a vida e entregou-lhe o sol. É justamente o que representa este quadro. A evolução das alas representa a alegria dos carajás que aprenderam com o urubu-rei. Afiar, tecer, pescar, caçar, plantar e construir canoas. Vamos agora ouvir toda a força do samba e da bateria de Unidos de São Carlos. O urubu-rei, segundo a lenda, devolveu-lhe a vida e entregou-lhe o sol. O urubu-re o sol. Música Bateria composta de 200 elementos Música Aí temos o puxador de samba juntamente com Elza Soares. Elza Soares se apresenta junto com o líder de São Carlos, trazendo o samba junto com o compositor que ali está, é o Leleco. Música E vai amplificando o som para toda a escola, assim a bateria não tem tanta necessidade de parar. Música Este é o tema central do enredo, no momento exato em que o urubu rei fez que o sol aparecesse. Música 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 Música